Fala galerinha do Comentário Nerd, beleza? Aqui quem tá falando é o Henrique. Hoje nós vamos mostrar pra vocês os dubladores dos principais personagens do seriado WandaVision do Disney+. Eu não tô entendendo o que tá acontecendo. Eu acho que deve ser porque é segunda-feira, não é mesmo? Mas antes eu queria pedir pra você ir atrás e esmagar o like e se inscrever no Comentário Nerd caso você não seja inscrito e seguir o nosso Instagram que é arroba comentário nerd e lá eu mantenho vocês mais atualizados de como tá sendo essa minha produção de vídeos. Então, chega de enrolação e vamos conhecer aí os dubladores de WandaVision. O que estamos olhando aqui? É uma realidade alternativa? Viagem no tempo? É uma sitcom. Estrelando dois Vingadores? E a dublagem de WandaVision foi realizada nos estúdios da TV Group Digital. E a direção, tradução e adaptação foram feitas pelo Sérgio Cantu. Vale a pena lembrar aqui uma ressalva bem interessante, até uma homenagem que a gente pode fazer. WandaVision tem uma parte musical muito forte, né? Muito interessante. E essa parte musical foi dirigida pelo saudoso Nando Valverde, que infelizmente nos deixou no final de 2020. Foi o último trabalho grande dele aí que a gente tem, né? A mostra aí. E fica aqui a nossa homenagem que infelizmente o Nando Valverde, um dos maiores diretores musicais que a gente já teve, nos deixou vítima desse vírus maldito. Fica aqui a nossa homenagem a esse excelente diretor musical que fez ótimos trabalhos aqui. Está mesmo acontecendo? Sim, meu amor. Beleza, agora vamos falar dos personagens principais, obviamente, pela protagonista, que é a Wanda. Que é interpretada pela atriz Elizabeth Olsen. Que no Brasil tem sua dublagem feita pela Mariana Torres. Pode apostar que sim, é a primeira vez que nós vamos celebrar essa ocasião na vida. Aqui no canal tem um videozinho que eu fiz dedicado à carreira da Mariana Torres, já que ela é uma dubladora de mão cheia. E eu, inclusive, fiz um vídeo recente também mostrando dubladoras da Cruella. E ela é a dubladora nova aí que a gente tem no primeiro trailer, ainda não foi confirmada no filme, mas eu acredito que ela vai ser. Ela é a dubladora da Cruella, sendo interpretada pela Emma Stone. Falamos da Wanda, obviamente que temos que falar do Visão, que é interpretado pelo ator Paul Bettany. Já no Brasil, ele é dublado pelo ótimo dublador Eduardo Borghetti. Eduardo é bastante conhecido por vários trabalhos marcantes na dublagem e um ator que ele é muito famoso por dublar é o Bruce Willis, cara. Inclusive, comenta aqui embaixo se vocês querem que futuramente eu traga um videozinho de galerias de dubladores do Bruce Willis, que é um ator espetacular. E é claro que isso tem a ver com essa bagunça que tá acontecendo aqui. Eu não sou herói de ninguém. Só tô fazendo meu trabalho. Uma personagem que ganhou muita importância ao longo da série foi a Monica Rambeau. E ela é interpretada pela atriz Theona Paris. Já no Brasil, ela tem a sua dublagem sendo feita pela Veridiana Benassi. Veridiana dubla uma personagem de uma série animada que eu gosto muito, que é a Castelvânia, cara. Ela dubla a Lenore. Agora vamos falar de uma personagem que cada vez que passa ela ganha mais importância, né, que é a Agatha. Que é interpretada pela atriz Katherine Hahn. No Brasil, ela foi dublada pela Isabel de Sá. Que sortuda. Acho que o Ralf só se lembraria do nosso aniversário se houvesse uma cerveja chamada 2 de junho. Diga, o que você planejou? O que quer dizer? Para a sua noite especial. Isabel de Sá é bastante conhecida por ter dado voz a uma personagem muito marcante de Pokémon, que é a Jessie. Eu sou Jessie. E eu sou James. Equipe Rocket decolando na velocidade da luz. Renda-se agora ou prepare-se para lutar. Ao longo do seriado, nós tivemos a participação do Agente Jimmy Hu, que foi interpretado pelo ator Randall Park. No Brasil, ele foi dublado pelo Ricardo Sawaia. A Darcy não tá aqui pra dar o selo de aprovação. Eu sei. Ela tá lá dentro. E eu vou tirar ela de lá. Ricardo apareceu num Quem Dubla de uma série que eu gostava muito, mas ao longo do tempo eu acabei deixando de gostar, que é The Walking Dead, cara. Ricardo é o dublador do Governador. Mentiroso. Outra personagem que nós temos importante é a Darcy, que é interpretada pela atriz Katie Dannings. No Brasil, ela foi dublada pela Luisa Palomanes. Funcionou? É, funcionou. Até que o vilão rebobinou o tempo e ele mesmo te matou. Tem os outros lances também, mas pra entender o contexto... Eu voltei e morri outra vez. É, e ela teve que ver. Luisa Palomanes participou de um Quem Dubla de uma série de filmes animados que eu mais gosto, que é o Como Treinar Seu Dragão. E ela é a dubladora da Astrid. Ando corridas. Que mais? A verdadeira pergunta é, por onde você andou? Evitando meu pai. Outro personagem que nós temos é o Arthur Hart, que é interpretado pelo ator Fred Melmadge. No Brasil, sua dublagem foi feita pelo Ricardo Rossato. O jantar é um rito de passagem para os recém-contratados. O Jones ali falhou miseravelmente. Não é verdade, Jones? Ricardo Rossato teve um trabalho difícil, cara, de substituir o Jorge Ramos na dublagem do Scar. Ele dublou o Scar na série animada A Guarda do Leão. Eu já contei para você como ganhei a minha cicatriz? Não, não contou. Eu não era muito mais velho do que o Caio. Falamos do Arthur, agora vamos falar da Senhora Hart, que foi interpretada pela atriz Deborah Duhup. No Brasil, ela foi dublada pela Alessandra Araújo. Quieto, Arthur. Você não tem educação? E esse vestido, hein? Sim, é tão, é tão, tão, sou confiante. Alessandra dubla a Lissandra no game League of Legends. Eu sou glacinada. Carne congela tão facilmente. Outra personagem mulher que nós temos é a Beverly, que foi interpretada pela atriz Joeline Pride. No Brasil, sua dublagem foi feita pela Flávia Fontenelle. E se reconhecerem as lâmpadas antigas, é porque são da minha loja. E as cadeiras? Desculpa, Toti, eu não perguntei sobre as cadeiras. Flávia Fontenelle é a dubladora da Roberta no Rebelde. O que tá rolando? De que se trata tudo isso? Tenho que dizer uma coisa muito importante. E por fim, mas não menos importante, vamos falar do Tyler, que é interpretado pelo ator Josh Stamberg. No Brasil, sua dublagem foi feita pelo Alex Barone. Alex é bastante conhecido por ser o dublador do carne no anime One Piece. Esse cara é um monstro. De verdade. Agora nós vamos finalizar o vídeo com alguns personagens que podem ser considerados spoilers. Se você não viu a série, recomendamos que você pule o vídeo. Não faz isso! Onde guardam as bexigas de água? O que? Não temos bexigas de água. Onde a gente vai botar o creme de barbear? Não. É pra gente procurar ele? Se ele não quer ficar aqui, não tem nada que eu possa fazer. Ô mãe, ontem à noite o tio Pietro falou sobre matarem o papai de novo? Não acreditem em nada do que aquele homem disser. Ele não é tio de vocês. E quem é ele? É o seguinte, meninos. Então é isso, esse foi o Kim Dubla especial de hoje, Kim Dubla de WandaVision, que tá pegando fogo no Disney+. Espero que vocês tenham gostado desse videozinho de hoje, não esqueça de esmagar o like. Se faltou algum personagem, você quer saber de algum personagem e seu dublador, o link na descrição aqui vai estar lá com todos os dubladores de todos os personagens. E me desculpa se eu acabei não falando de algum, porque são muitos personagens. Espero que vocês tenham gostado desse video. Por hoje é só. Um abraço. E até o próximo video.